Essa história que aconteceu do Gutenberg, meu povo, um caso que hoje está completando uma semana. A polícia trabalhou arduamente, nesse caso que você está vendo aí a imagem, o rapaz foi assassinado com 14 tiros, na esquina, praticamente na esquina da casa dele, muito próxima aonde ele morava com a família, com a esposa, dois filhos, estava esperando, aguardando o ônibus para ir para o trabalho e simplesmente um atirador chegou, disparou 14 vezes contra o Gutenberg, a queima-roupa, sem chance nenhuma de defesa, um assassinato frio, brutal e que, pasmem vocês, pode ter acontecido por engano. Só para a gente contextualizar aqui, né Kelly? Ele foi assassinado, o que acontece, como você mesma disse, nos bastidores, as informações que chegam para a gente, é que o atirador teria confundido o Gutenberg com um estuprador. Uma mulher teria sido abusada sexualmente, falado com um conhecido, relatado fato a um parente, que, revoltado com a situação, assassinou quem ele achava que poderia ser o tal do abusador. E depois, se ouviu, pessoas teriam ouvido no local, uma mulher que, chegando depois, já com o Gutenberg morto, teria dito o seguinte, eu acho que era ele. Bom, você está na delegacia nesse momento, o que você tem de informação para a gente em relação a esse caso? Atualiza a gente sobre essa situação toda, por favor. Oi, Rúdi, bom dia novamente. Bom, realmente, é uma situação muito trágica aqui em nossa cidade, justamente por ser um assassinato a queimar roupa e ainda ter essa possibilidade de ter sido por engano. É isso que você disse, né? Na ocasião em que o Gutenberg, ele foi, o Francisco, né, Gutenberg, de 53 anos, ele foi assassinado, algumas pessoas que chegaram antes da polícia disseram ter visto essa mulher, essa suposta mulher no celular, falando com o suposto atirador, dizendo não era ele, talvez, eu não tenha certeza disso, pode não ter sido ele. Então, é aí que surgiu essa possibilidade do assassinato ter sido por engano. Bom, o que nós temos até este momento? Quatro pessoas de uma mesma família foram presas ontem pela polícia civil. É uma semana, então, que completa esse assassinato. A polícia vem investigando, a polícia vem tentando identificar os suspeitos e a informação que temos é que quatro pessoas de uma mesma família foram presas ontem por homicídio qualificado. Nessa lista estariam duas mulheres com as idades de 25 e 30 anos e dois homens com as idades de 41 e 31 anos. Nós ainda não temos informações qual a relação de parentesco, se ali são irmãos, se é mãe, se é filho. Isso ainda não foi divulgado, porque esse esclarecimento sobre este assassinato, o Rude, ele vai ser fornecido para a imprensa daqui a pouquinho, às 8 horas, aqui na Delegacia Regional da Polícia Civil, porque ontem a polícia informou à imprensa que daria uma coletiva juntamente com a Polícia Militar, que é a equipe que também esteve no local, para fazer as primeiras diligências aí. Então, eles vão esclarecer o que de fato aconteceu, quem são essas pessoas presas e quem seria realmente essa suposta mulher que teria denunciado. Essa informação também da morte por engano e dessa possibilidade é de bastidores, tá, Rude? Porque a polícia até esse momento, nesta uma semana, não quis falar com a imprensa, não quis dar informações. A nossa equipe de reportagem tentou incansavelmente buscar informações, até pela população, né, população sempre nos cobrando de mais detalhes também. E foi muito minucioso esse trabalho investigativo. Nós até respeitamos a Polícia Civil, a Polícia Militar nesse quesito, porque eles não queriam dar informações para não atrapalhar as investigações. E ontem, então, resultou nestas prisões que nós vamos ficar sabendo daqui a pouquinho quem são essas pessoas e qual a real motivação deste crime. Nós sabemos também de bastidores, Rude, que dias antes do Francisco Wittenberg ser assassinado, ele teria comentado no local de serviço dele que ele estava sendo ameaçado, que ele já estava com medo, que ele já tinha recebido um primeiro confronto de algumas pessoas, justamente por essa suposta denúncia de assédio. E ele comentou isso com um amigo do serviço. Nós não sabemos se o Francisco chegou a fazer algum boletim de ocorrência por ameaça, por preservação de direito. Isso também a polícia não falou e acredito que ela deve esclarecer já hoje. É lamentável a situação porque a família, ela está totalmente abalada, né, Rude? Eu conheço esta família, né? Eles são cristãos, eles frequentam uma igreja evangélica, são pessoas do bem, então, assim, de fato, o que aconteceu, a família está muito abalada com tudo isso, né? Todos os dias que uma pessoa que está no ponto de ônibus aguardando para ir para o trabalho é assassinada com 14 tiros, como você mesmo disse, sem chance nenhuma de defesa, sem explicações o que de fato teria acontecido. Tanto que a família nem está em Três Lagoas, está em outro estado, né? Provavelmente com muito medo do que aconteceu, com muito medo de retaliações. E aí vamos saber daqui a pouquinho da polícia mais detalhes sobre este crime que aconteceu de uma forma muito trágica. É um crime brutal e que chama a atenção a frieza também do atirador, que pode ter agido por instinto ou emoção, mas nada tira o fato também da frieza com que isso aconteceu. Aí, nesse caso, nós temos dois crimes. O principal que está sendo investigado agora, que é esse homicídio, homicídio qualificado, que está nítido e claro. Essa família, essas pessoas, aliás, não sabemos se são todas da mesma família, serão investigadas e interrogadas. Agora, às 8 horas da manhã, daqui a pouco, daqui 20 minutos, terá, então, essa coletiva de imprensa com maiores detalhes e informações repassadas pela Polícia Civil. Nós vamos trazer também, atualizar isso no TVC agora, logo mais às 11 horas. E, se confirmado, né, Kelly, nós temos aí uma situação bastante dramática. Porque, primeiro, nós temos duas famílias destruídas. A família do Gutenberg, que ele deixou também esposa, dois filhos. E, por outro lado, nós temos uma outra família que pode estar envolvida nesse crime, que também vai ficar totalmente desconfigurada, né, destroçada, destruída, porque se envolveu num crime e terão pessoas presas respondendo por esse homicídio. E, em meio a tudo isso, um possível estupro e o possível estuprador, se, nesse caso, foi por engano, solto, livre na rua. Então, nós temos duas famílias destruídas, duas famílias que vão sofrer, chorar esse drama todo, e um possível estuprador solto, porque teria acontecido um crime bárbaro como esse, por engano. Então, nós temos uma situação bastante dramática. Exatamente, Rude. Para você ver, são quatro pessoas presas. A informação que eu tive é que uma pessoa seguia o Francisco Gutenberg, já sabia ali os horários de entrada e de saída, o horário que ele iria trabalhar, o horário que ele estava sozinho. A outra pessoa foi o mandante, a outra pessoa foi quem executou, a outra pessoa, a quarta pessoa aí, o quarto integrante deste grupo, seria quem fugiu, né, com o suposto atirador, quem estava ali aguardando a execução para poder levá-lo embora. Então, assim, foi também uma ação criminosa bem arquitetada aí por esta família. Então, fica a dúvida. Se foi por engano, né, essa família já estava monitorando o Francisco Gutenberg, segundo informações que nós temos de bastidores, já há algum tempo, depois dessa acusação de estupro. Então, o que realmente tem por trás dessa motivação? É isso que nós vamos saber daqui a pouquinho. Então, nós temos, só para a gente recapitular, tá, Kelly? Nós temos o seguinte, você trouxe informações importantes a partir de agora. O atirador, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de uma segunda pessoa, pelo menos, correto? Então, ele estava acompanhado, tinha alguém dando guarida ali, estando acompanhando e que talvez tenha dado fuga para ele. Nós temos já duas pessoas, duas pessoas na cena do crime. Aí nós temos agora também o relato de testemunhas, falando da participação, então, de uma terceira pessoa, que seria essa possível mulher que foi até o local do crime, fazer uma espécie de reconhecimento, que por telefone teria dito que poderia não ser o tal do abusador, do tal do estuprador. Já temos três pessoas. Então, só aqui nós já temos três. Essa quarta pessoa ainda é uma incógnita. Nós não sabemos quem é. Nós vamos descobrir daqui a pouco, junto com a Polícia Civil, na coletiva de imprensa. Talvez, então, sejam essas quatro pessoas que foram detidas pela polícia. Nós vamos saber daqui a pouco. Sabemos também que o Gutenberg já vinha numa possível... Não há possível uma situação bastante provável que ele estava recebendo ameaças. E ele talvez tenha relatado isso para algum colega. Então, o cenário começa a se fechar. A cena começa a ser bastante, muito bem desenhada. Então, ele já vinha sendo monitorado, inclusive, ameaçado. Então, todo o cenário começa a ser desenhado a partir daí. E acredito que é isso que a polícia vai divulgar daqui a pouco, logo mais às oito, né? Exatamente, Rúdi. Eu quero até aproveitar o delegado Rogério. O senhor me dá um minuto, fazendo favor? Ele está chegando aqui. Eu ia até aproveitar para falar com ele. Os delegados estão chegando aqui neste momento, descendo do carro. Eu ia aproveitar para falar com ele justamente sobre esse aclarecimento daqui a pouquinho. Mas até que ele desça do carro. É isso que você falou, né? Essa quarta pessoa, ela pode ter sido a pessoa que estaria monitorando a entrada e saída do Gutenberg todos os dias ali na residência, né? Porque eles sabiam exatamente o horário que ele estaria sozinho no ponto de ônibus, o horário que ele iria trabalhar. Então, esse quarto integrante deste grupo pode ser essa pessoa que estava fazendo o monitoramento. Rúdi. E faz o seguinte, Kelly. Se você conseguir conversar com o delegado responsável, você aciona a gente aqui que você tem prioridade total e entra ao vivo aqui a qualquer momento com essas informações, tá bom? Tchau. Tchau. Tchau.